A Má Sua Má Kê Lá, A Má Yú Nha Kô Tchum A Má Sua Má Kê Lá, A Má Yú Nha Kô Tchum Hina Yú Yerizu, Inka Parleininta Hina Yú... Jocosamente, 55 imbecis E três loucados reuniram-se no 4 de julho desse ano em Catanduvas Uma das cidades mais caboclas da região do Contestado Onde se produz a erva mate que tem origem na cultura indígena E sem estudo técnico algum resolveram que a nossa região não poderia mais se chamar Vale do Contestado E sim Vale do Imigrante Tornando a nossa região um espaço geográfico genérico Porque imigrantes, se nós falarmos de imigrantes, hoje os únicos imigrantes que nós temos no nosso estado São os haitianos, os congoleses e os venezuelanos que estão aqui Esses são imigrantes As pessoas que vivem na nossa região são descendentes de imigrantes E esses descendentes três loucados imbecis Resolveram mais uma vez Tomar uma medida eugenista Ou seja, o mesmo que eles tentaram fazer ao fim da guerra Impondo um pacto de silêncio Porque os caboclos e caboclas nos últimos 30 anos se levantaram na nossa região Discutindo a civilização e a cultura cabocla Eles resolveram dizer Não, nós temos que calar essa caboclada Nós temos que calar esses pretos Nós temos que calar esses índios Porque está muito perigoso esse povo aí falar em cultura cabocla Em civilização cabocla E a partir disso eles se reúnem e resolvem Sem estudo técnico algum, como eu falei anteriormente Dizer que a nossa região não existe mais Tentando mais uma vez apagar tudo o que é a nossa história Porque quando a gente fala em miscigenação Que vai formar o homem e a mulher do contestado Que vai formar o caboclo Nós estamos falando, Helene De uma civilização que tem 30 mil anos Existem vestígios que estão sendo estudados por universidades públicas Que datam de 30 mil anos Das primeiras nações aborígenas que viveram na nossa região Os caigangues, os choclens, os araucanos, os botocudos Os guaranis e os coroados São essas seis nações que habitaram o nosso chão Quando a gente fala em mistura e miscigenação Essa primeira mistura data de 1542 Com o espanhol cabeça de vaca Que deixa na nossa região 80 negros e negras E aí de repente alguns sem estudo técnico Alguns dizem que essa miscigenação, essa mistura Que é a invernada dos negros em Campos Novos O quilombo dos polis em Fraiburgo E o quilombo do rocil em Matos Costa Esses quilombos não existiram É isso que eles estão tentando dizer Eles estão tentando dizer que índio e negro Não existem na nossa região E que isso é uma coisa muito feia E o que as colonizadoras fizeram Logo após a guerra do Contestado Quando elas perguntavam A terceira leva de imigrantes vindo do Rio Grande Elas perguntavam Vocês querem um terreno limpo Ou vocês aceitam o terreno sujo Que era simples Quando eles diziam terreno limpo Era sem os indígenas, sem os caboclos E o terreno sujo era que a pessoa queria Que eles estivessem ali para se adonar do trabalho dessas pessoas E agora eles tentaram fazer o mesmo Dizendo que essa caboclada está muito perigosa E aí a gente respeita todos os pesquisadores do Contestado Mas tem três pesquisadores que a gente tem que fazer um recorte No papel desses três pesquisadores A partir dos estudos do Paulo Pinheiro Machado Do professor Delmir Valentim E do professor Nilson Cesar Fraga Houve um avanço no que é ser caboclo Um dos legados desses três professores É que eles romperam a confusão criada pelos coronés Que todo mundo era jagunço no Contestado Não, nós somos caboclos Que lutamos para defender e libertar o nosso chão Jagunço era os contratados dos coronés Os contratados da Lambert para matar caboclo E com os estudos desses três professores Houve uma divisão e houve um sentimento De pertença à caboclice E os caboclos se levantaram E ao se levantar provocaram a ira Das elites brancas da nossa região Que não querem reconhecer, por exemplo Que o churrasco vem do índio A erva mate vem do índio O milho vem do índio O aipim vem do índio E a gente costuma dizer que são brancos Comedores de aipim Que querem continuar mandando em nós Como sempre tentaram fazer E a rebeldia cabocla se levantou E está tendo uma repercussão muito grande Em tudo que nós temos tratado Desde setembro para cá Hoje nós vamos estar fazendo uma atividade aqui É a décima atividade E a repercussão está muito boa Inclusive em setores E isso para nós é surpresa Em setores não populares como nós Eles estão nos procurando e dizendo Ah não, foi bem assim Nós queremos rever essa medida Nós queremos consertar a burrada Alguns deles estão dizendo assim Outros estão dizendo assim Não, não, eu não participei E avisei que ia dar cagada E nós, caboclos e caboclas Tomamos uma série de medidas A primeira medida nós criamos O Fórum Regional em Defesa Da Civilização e da Cultura Cabocla Porque para nós não é só defender a cultura É defender toda a civilização cabocla Nós também estamos entendendo Que se faz necessário Fortalecer as experiências De divulgação da cultura cabocla Em Timbogrande, por exemplo Tem a Feira Cabocla Que está na sua 14ª edição agora em 2020 Em Fraiburgo tem o Renascença Cabocla Que em 2020 vai fazer a 19ª festa cabocla Em Timbogrande também tem o Acampamento Caboclo Em Trondudo do Contestado Que chamam erronamente de Le Bon Regis Tem a Semana do Contestado Está indo para a 6ª edição Em Caçador também Em Fraiburgo nós estamos criando a Jornada Cabocla Então o Fórum vai fortalecer todas essas iniciativas E nós também estamos lutando no institucional Apesar de saber de todos os limites deles Um dos pedidos que a gente está fazendo nessa gira Que a gente tem feito por Cloripa É que seja criada a Frente Parlamentar Em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla Não só para respeito à história E resgate da cultura Nós queremos discutir, Elaine A dívida histórica que o Estado de Santa Catarina Tem com aquela região Que ótimo Por quê? Porque se nós pegarmos alguns municípios da nossa região Os menores índices de desenvolvimento humano estão lá E essa dívida histórica em algum momento precisa ser paga E é isso que nós queremos através dessa frente E a questão de voltar o nome Para nós é o mesmo É um conflito semelhante ao que tem com a Igreja Católica Quando alguns membros da Igreja Católica Dizem que São João Maria não é santo Para nós, Caboclos, ele é santo e pronto Quem tem que resolver esse conflito de fé é a Igreja Católica Não nós E para nós o nome vai continuar sendo região do Contestado Vale do Contestado Nós vamos continuar defendendo esse nome Chamando a nossa região assim Agora quem precisa resolver essa celeuma Essa porcaria que criaram E eu vou usar só esse termo Eu ia usar um outro Eu vou usar só esse termo Quem precisa limpar essa besteira que fizeram São eles que criaram essa celeuma E nós queremos discutir também, Elaine Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar a troca de placas? Quem que vai pagar o material de divulgação? Quem que vai pagar tudo isso? Porque nós temos que lembrar que nos últimos 10 anos O Vale do Contestado foi a terceira região que mais recebeu recursos públicos Para fazer turismo São quase... São 10 milhões e 800 mil Faltam uns quebradinhos para 10 milhões e 800 mil Quem que vai pagar essa conta?